É um tatatá, é dois tatatá e é três tatatá, três de uma mesma família foram indiciados pela prática aquelas famosas rifas digitais que parecem estar na moda, elas são consideradas ilegais ainda aqui no Brasil. Ô Matheus, Matheus, que história é essa de quatro pessoas da mesma família? Normalmente quando essas operações acontecem, além da ilegalidade, é porque eles não consideram que seja um ato meio que honesto, não é isso Matheus? Como é que tá você? Bom dia. Oi Léo, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o povo na TV. Olha Léo, é isso mesmo, desta vez não foi um nem dois e sim foram quatro pessoas da mesma família. O que acontece é o seguinte, esse influenciador, né, utilizava ali da sua rede social, das suas redes sociais, que contam aí com mais de 70 mil seguidores, tem apenas uma das páginas dele aí, e aí ele utilizava ali pra dar aquela rede social pra divulgar ali então uma rifa, por exemplo, de um carro, de um celular, e assim ele praticava essas rifas. E aí o investigado praticou aí ao todo 27 contravenções de loterias não autorizadas. E olha, quatro pessoas aí da mesma família com idades entre 20 a 30 anos foram indiciadas então pela prática de rifas digitais, que é considerada aí ilegal, né, uma ilegalidade aqui no Brasil. Os indiciados então foram, são o resultado de uma investigação que foi iniciada ainda no mês de março deste ano, pela segunda delegacia especializada de reversão. Bom, essa investigação, ela continua, essas pessoas da mesma família então estão sendo agora investigadas e foram alvos desta operação. Nós temos aqui diversos casos. Agora o que que acontece, gente? Eu sempre tenho observado, nesses últimos casos que aconteceram, é que ocorre ali uma operação, existe inclusive uma, além da operação acontecer, existe também apreensões aí de veículos, normalmente são prendas, seriam ali os veículos leiloados, os objetos que são de um valor assim, bem considerável. E aí na maioria das vezes o que eu tenho visto depois é que os veículos são retornados aí para as pessoas. Então é preciso entender, é preciso que a polícia monte essas operações, mas que tudo esteja de fato amarrado ali para que a gente tenha a certeza da efetividade. Agora, se é ilegal ou não, é preciso então primeiro cumprir as regras, mas eu vejo que tem muita gente fazendo aí, operações contra alguns e muita gente fazendo. Olha, se não pode, não pode. Se não pode fazer de qualquer forma, não pode fazer de nenhum jeito, não pode. Quando está divulgando automaticamente já teria que ser finalizada ali a promoção. Agora, é claro que tem um outro fato. Além da ilegalidade, tem alguns casos que tem a suspeita também deles realizar o falso sorteio, de divulgar um falso ganhador. Então isso aí já é um outro tipo de crime também que envolve inclusive o estelionato e demais crimes que podem estar associados. Então por isso é importante que as polícias, as forças policiais, os órgãos responsáveis estejam ali de fato na investigação. Agora não adianta investigar uns e outros, é preciso ter mais efetividade aí. A gente espera que de fato, quando essas operações aconteçam, as pessoas também possam responder para não dar aí um ar de impunidade, inclusive para que outros continuem.